Bem-vindas e bem-vindos ao Espaço Oficina, habitado pelo Teatro Oficina. Venho aqui dar-vos a conhecer alguns projetos da programação do Teatro Oficina de janeiro a abril de 2024. Portanto, temos as oficinas do Teatro Oficina, um projeto de formação que está a decorrer neste momento, que começou em setembro de 2023. Depois temos uma série de residências artísticas no âmbito do nosso programa Criação Crítica. Temos Diego Braga, em janeiro, que nos vai apresentar a gente Sofre na Boate. Depois passamos para fevereiro com Eduardo Corono, que nos apresenta Transtornado Espetáculo, que é um projeto dos alunos de licenciatura em teatro da Universidade do Minho. Seguimos com o Marines Marques, que vem aqui trabalhar secretárias. E depois temos a Catarina Vieira, também com o Lugar X, o seu novo projeto. E, mais adiante, em abril, teremos, portanto, o Tiago Vieira, com a Landschaft. Queria dizer que tanto Diego Braga como Tiago Vieira foram selecionados no âmbito da Bolsa de Criação. Queria também só referir que estas residências têm sempre um momento público e estão todas e todos convidados a estes ensaios abertos, que organizamos, sobretudo, à quarta-feira. Depois temos ainda o Festival END, encontros de novas dramaturgias. É um festival muito importante na área do teatro e na área da dramaturgia e que visa a promover os autores e as autoras que escrevem para teatro, mas não só. E que também tentamos promover toda a prática da dramaturgia, que basicamente trata da construção do sentido de um espetáculo. Para finalizar, temos ainda, estamos a preparar a nova criação do Teatro Oficina, Crocodile Club, que vai estrear em outubro de 2024 e que tem a encenação e um texto assinados por mim. Portanto, venham ver-nos. Até já.